Eu não quero confessar, eu sei, não quero me entregar tão fácil Mas você chega devagar com esse jeito de me olhar bem fundo Minha timidez vai embora, eu sei, eu te quero pra mim Não dá pra resistir ao teu amor, você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teus sabor Não dá pra resistir, preciso pelo seu amor Meu só, meu só, meu só, meus olhos nos meus sonhos Minha fantasia é ter você E quando você está aqui, tudo o que eu quero é me entregar pra você Deixar meu coração me levar pra você Não quero mais parar Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teus sabor Não dá pra resistir ao teu amor Não dá pra resistir, preciso pelo seu amor O 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 seu amor E teu sabor não dá pra resistir Preciso ter o seu amor O seu amor, o seu amor Não dá pra resistir O seu amor, o seu amor O seu amor, não dá pra resistir Ruiz Por primeira vez na Argentina Presentando-se aqui no show de vídeo mais Son bárbaras as chicas E o popstar brasileiro Nombre e de onde éres de Brasil Primeira vez aqui na Argentina Sim, primeira vez em Buenos Aires Com o nome completo e de onde éres de Brasil Completo? Sim Patricia Lisa Cachuaba Martins De 18 anos De onde éres de Brasil? Do sul do Brasil De que lugar do sul do Brasil? Paraná De Paraná, vamos e vem de Paraná A primeira 30 mil chicas se apresentaram E já são as cinco que quedaram Hablan espanhol ou não? Não, nada Nombre completo Mi nome é Luciana Andrade Eu sou de Minas Gerais De Minas Gerais Luciana Andrade Que edad tenés? Quantos anos tenés? 24 24 anos La mais alta do grupo Fantine To Fantine To E sou Que? Qual era a pergunta? Qual era? Nome completo Ah, bueno Fantine Casaste nome En vez de nome Entendés? Porque en portugués No Nombre completo E de que lugar do Brasil Fantine To E vengo de Campinas Cerca de São Paulo Interior de São Paulo Vos la parlás de Vos la hablás castellano? Si, sí, hablo Ah, la casalunga Yo digo Te voy a chanel Está casando lunga Claro, agarra, perfecto Y es la que me dijo Cual era la pregunta Es la única que habla español Me volvo logo Como vai você? Tudo bom? Tudo bom Tudo legal? Tudo legal Você Você Daí si conta E aí? Se borra o amor De mim E aí? El nome completo Karim Pereira De onde eres tu? Você De Rio de Janeiro De Rio de Janeiro E você? Aline Wierley da Silva De onde eres? Del Bajo Flor E me vuelvo loco Eu sou do interior De São Paulo Cachoeira Paulista De que lugar Del interior de São Paulo? De que ciudad? Cachoeira Paulista De Cachoeira Paulista Bueno E as chicas Son las rouges Las poptars brasileñas Cachoeira Paulista E aí? H – Cachoeira Paulista